Gabriel e Flávio, terceira partida, 1x1, segunda vaga da chave. Luiz Sérgio, 3x8, vamos lá! Foi bom essa. Imagina que ganhou lá nos olhos dele. Então, ele é que pode, né? Eu também de onde esse? De Santa Cruz, ó. E o Guaí que não foi para o Salvador, não foi para a Feira de Santana, não foi. Foi contato, todos eles foram para casa. Tem toda vez que não viram. Antigamente eles iam até por de Feira, e eles foram em contato também de Feira. Tanto a Amaral, né, Amaral? Amaral, o que? Amaral não, como é? O Guaí que é o lobisome, o pai de Rafael. Amaral, que é o filho, o Charles, o Iguaí, o filho de Iguaí. Cinco, né? Os tribunais jogaram direto, né? Não, jogava lá em Feira, jogava direto, sabe? Eu fui para quatro anos e fez. Não, seis. Quatro ele foi. Claro que não tava lá. Dois lutas, não foi. Porque eles disseram que o pessoal não vai para a Feira de Santana. Não foi.